Marcella Loren pergunta, com relação a fotografia newborn, o que não é recomendável para que não haja problemas durante a sessão? Ou seja, o que é recomendável para que não haja problemas? Para que não haja problemas. Recomendado para que não haja problemas é você sempre ter cuidado, todo cuidado possível, e todo cuidado é pouco, como fala aquele ditado, né? Então, verifica tudo de segurança, verifica se tem fios pelo meio do teu estúdio, do teu cenário, verifica se não tem fiapo nos seus acessórios, verifica se não tem nenhum risco de algum artigo pontiagudo, se não está quente demais também, porque a gente fala sobre aquecedor, mas isso não quer dizer que tem que ficar quente demais. Não é sal, né? Então, são coisas que se você prestar atenção, não vai haver problemas, e sempre olhe mais que uma vez, ou pede para alguém vir verificar. E limpeza também, higiene, às vezes você pensa, ah, eu estou com uma roupa limpa, eu estou com a minha mão limpa, mas não custa nada ir lavar a mão mais uma vez, tá bom? Porque a gente não quer arriscar o bebê de ficar doente, ou qualquer coisa do tipo. A Gisele Costardi perguntou, sobre as dicas de Newborn, eu queria saber sobre tipos de cenários móveis, aqueles fáceis de se levar para a casa do cliente. Então, cenários móveis, para quem vai para a casa do cliente, tem uns fundos que são de pano. No Brasil, inclusive eu compro do Brasil, viu gente? Vocês ficam às vezes preocupados que tudo tem que comprar de fora? Eu adoro as coisas que eu compro no Brasil. Tem esses fundos de pano, que eu compro com a Dani Bertolucci, e é uma maravilha. Até aqui no estúdio eu uso eles também. A gente vai botar o link das informações dela aqui na descrição do vídeo, para você saber o cliente. Para você poder pegar. E tem outros fornecedores também, então dê uma pesquisada, isso aqui seria algo que eu indico para levar para a casa do cliente. Porque o resto você também pode levar, a tua luz você vai levar, você vai levar o seu suporte do fundo. E na casa do cliente você pode usar o puff na casa do cliente, ou você leva o teu próprio puff, né? Se couber no seu carro, você leva. Mas não tem muita preocupação de cenários para levar para o cliente. Até mesmo pense que quando você vai para a casa do cliente, você tem que transportar tudo, chegar lá, tirar, botar na casa do cliente e tal. Então pense em meios de facilitar, leve menos, não leve muita coisa. E já pensa na sessão mais ou menos, na tua cabeça, já planeja no que você quer fazer e o que você realmente precisa. Tá bom? Então fica mais fácil. E os fundos de pano me ajudam bastante e acho que vão ajudar vocês nesse caso também. Pessoal, agora a última pergunta que eu tenho aqui. Se você tem mais alguma pergunta que não foi feita, põe nos comentários que a Rebeca dá uma passadinha aqui no Foto Dicas. Ela responde, eu faço o meu melhor para responder, mas eu vou deixar para ela, que é especialista, responder as perguntas específicas de vocês. Mas a Fátima Drummond perguntou. Eu gostaria de ter mais dicas de fotografia newborn, das como poses e como fotografar na casa da cliente usando luz natural. Olha, o negócio da luz natural é o seguinte, ela não muda de posição. Você que vai ter que acompanhar a posição da luz natural. De qualquer forma, com qualquer iluminação, você tem que usar a 45 graus em relação à luz. Tá? Então, você move aquele puff perto, o mais perto possível da sua fonte de luz, de uma janela. Então, se você vai fazer na casa do cliente, dá uma visitadinha antes para ter certeza que o cliente tem uma janela legal ou uma porta, daquelas portas de correr, que tem bastante luz vindo de lá, né? Para você ter certeza que você vai ter quantidade de luz suficiente para trabalhar. Por isso que, para mim, é difícil fazer na casa do cliente, porque eu não sei o que esperar. A luz não é constante, né? A luz não é constante. A luz não é constante. Está nublado, está ensolarado, mas você pode montar. Normalmente o cliente vai dizer para você, ah, eu tenho uma luz maravilhosa. Aí você chega lá, você não tem nada para trabalhar. Então, se você puder dar uma visitadinha ou pedir para ele te mandar uma foto de como é a casa dele, ótimo. E a única coisa que eu tenho para falar sobre isso de luz na casa do cliente é de você ver se você tem a possibilidade de trazer o teu puff para perto de onde está vindo a luz. Porque é isso que vai fazer a maior diferença nas tuas fotos. Você tem que ter a luz na direção correta. Para você ter uma noção, o tamanhãozão, a gente mostrou no tour do estúdio da Rebeca, o tamanho da luz da tocha que ela usa do modificador é enorme. É para literalmente imitar a luz de janela. Então, quanto realmente, deixa o neném bem pertinho da fonte de luz, que aí vai ter aquela luz bem linda, maravilhosa. É, no bebezinho. Pronto. E diga de pose, a gente vai ter um segmento também agora, vindo em seguida, do nenenzinho. Vindo aqui no estúdio, a gente vai mostrar como fazer uma pose básica. Para poder praticar com o bebezinho. É isso aí. Obrigada, Rebeca, meus respostos, pelo teu tempo. Oi. E acordou, neném. Acordou. Ai, ai. Mas então, gente, obrigada pelas perguntas de vocês, pela participação. Espero que a gente tenha conseguido responder a maior parte das perguntas e dúvidas. Qualquer coisa, põe nos comentários abaixo, a gente faz o nosso melhor para responder e ajudar vocês. E vejo vocês semana que vem. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.